Juazeiro, juazeiro, terra linda e encantada, de mistérios e sabores, de alegrias e de dores. De árvore tão frondosa, tomou o nome e ampliou a sombra, para aqueles que o sol caleja e precisam se abrigar. Terra de um rio lindo e imenso, que banha muita gente e muitos faz prosperar. Daqui saíram famosos, que nos deixam orgulhosos, do futebol Daniel, do forró Gundim e Vete Sangalo, da irreverência e alegria. E ainda tem João Gilberto, que deixou o mundo boquiaberto com o seu talento singular, de compor e cantar, além de ser o pioneiro da aclamadíssima bossa nova. Não é de se estranhar que Juazeiro situe-se na Bahia, a terra da alegria, e que a todos contagie com a vontade de ficar. Ó Juazeiro, tu és minha alegria eterna, e aqui é o meu lar.